E aí galera, eu sou a Paulo Hunter e esse é o canal Super Hero. E ó, antes de tudo eu quero avisar que esse vídeo não é recomendado para menores de 16 anos, porque contém cenas dos quadrinhos com violência explícita e mutilação. É, fi, o tema de hoje é pesado. Pois aqui eu irei mostrar as cenas mais chocantes das histórias em quadrinhos. Tem maluco perdendo o braço, tem maluco sendo rasgado no meio, ou seja, tem maluco se ferrando demais. E ó, não se esqueçam que agora temos vídeos todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 20 horas e 45 minutos. Então vai e programa o alarme do seu celular para tocar todos esses dias, nesse horário, porque assim você sempre vai ser um dos primeiros a assistir os vídeos. E sempre que eu posto vídeo, no momento que eu posto vídeo, eu sempre fico lá conversando com vocês, dando um coraçãozinho nos comentários e tudo mais. E mano, se você ainda não é inscrito, tá esperando o quê? Não perca mais tempo, clique em inscrever-se aqui embaixo. Pois se inscrevendo, você entra para a equipe Super Hero e se torna um Hunter também. Estamos rumo aos 700 mil Hunters. Se inscreva e faça parte dessa história. E para abrirmos com chave de ouro essa nossa lista de cenas mais chocantes dos quadrinhos, eu vou começar com uma clássica. Lá nos anos 90, o Aquaman passou por uma enorme mudança. Uma mudança que seria lembrada para sempre pelos fãs. Para começar, agora ele não tinha mais cabelo curtinho e aquela carinha de príncipe dos sete mares. Eles estavam com os cabelos bem compridos, com uma barba de respeito e uma baita cara de mal. Mas é claro que não são essas a grande mudança que eu estou falando. Bom, todos sabemos que o Arthur Curry é o rei de Atlântida, o Zika no Magui, o pai do rolê, o man da chuva do oceano. Ele é dotado de uma vasta gama de poderes, como nadar em velocidades extremas e nunca se cansar, super força, super resistência, entre várias outras coisas. Mas a sua habilidade mais conhecida é a telepatia com os animais marinhos. Pois é, o Aquaman realmente consegue controlar qualquer tipo de criatura que vive na água. Porém, certa vez, tudo isso foi tirado dele. Em Aquaman nº 2, de 1994, o Aquaman enfrentou o vilão conhecido como Caribides. Esse vilão conseguiu subjugar o Aquaman e o prendeu em uma máquina. Toda essa aparelhagem conseguiu drenar todos os poderes do rei de Atlântida e redirecionou-o para o Caribides. Acontece que mesmo depois de perder todos os poderes, o Aquaman conseguiu escapar e ainda lutou novamente contra o vilão. Mas é claro que ele perdeu. O problema maior é que o Caribides enfiou a mão do herói no rio e telepaticamente controlou várias piranhas que devoraram a mão esquerda dele. A cena do desespero do Aquaman por si só já é chocante, mas nada se compara quando vemos a mão dele sem pele e sem carne, somente no osso. Mano, isso é feio demais! Imagina que a aflição e a dor que o Aquaman estava sentindo nesse momento, mano. Cê é louco! E sim, logo depois disso o Aquaman colocou o seu famoso arpão no lugar da sua mão esquerda. O que, convenhamos, pelo menos deixou ele com uma aparência ainda mais imponente. Para quem não conhece, o Arsenal é um arqueiro. Ele começou como o ajudante do Arqueiro Verde, mas depois se desvinculou do herói e começou a atuar de forma solo. O personagem sempre passou por alguns problemas durante as suas histórias. Porém, um acontecimento que marcou bastante aconteceu na HQ número 5 de Justice League Cry for Justice, onde o herói apareceu com o braço decepado. A imagem é extremamente chocante, porque é uma arte bem realista. O desenho e a coloração são perfeitos, o que transmite ainda mais a sensação ruim ao ver o Arsenal nesse estado. Aí, em uma outra história, a gente descobre em detalhes como tudo aconteceu. Ele estava em uma sala secreta da Liga da Justiça, conversando por vídeo com a sua filha. Ao terminar, ele foi atacado pelo vilão Prometheus, que estava se passando pelo Shazam. Os dois começaram a brigar e cada um atacou da maneira que pôde. Em um pequeno momento de distração, o Prometheus aproveitou e arrancou o braço do herói com a sua espada flamejante. A cena do vilão cortando o braço do Arsenal também é uma cena chocante demais. Aí, ao fazer isso, o Prometheus vai embora e abandona o Arsenal jogado no chão, que acaba desmaiando por perder muito sangue. Mas as tragédias não param por aí. Ao acordar no hospital, o Arsenal recebe a notícia que após ser atacado pelo Prometheus, o vilão ainda fez um ataque de bomba em várias cidades. Dentre essas cidades, ele atacou Star City, que é a cidade do Arsenal, onde ele morava com a sua esposa e sua filha. Acontece que a casa deles estava no perímetro de destruição e a sua esposa e filha morreram por conta disso. A cena dele sem braço e após descobrir o falecimento das pessoas que ele mais amava é realmente doloroso. Choca nós que somos leitores e transmite o sentimento de revolta do personagem. Bom, Hunters, mas nem toda cena chocante envolve morte ou sangue. Às vezes, só uma descoberta surpreendente e inesperada é capaz de chocar nós, leitores, e deixar a gente tipo... NÃO! O que, por coincidência, é o que acontece nesse caso que eu vou mostrar pra vocês agora. Bom, todos sabemos o quanto a morte da Gwen Stacy afetou Peter Parker, né? O Homem-Aranha chegou a segurar em seus braços a sua amada, que tinha acabado de morrer por conta de um ataque do Duende Verde. Mas beleza, depois disso o Duende Verde também morreu e o Peter Parker descobriu que o vilão era o Norman Osborn. Os anos se passaram e agora o Peter estava namorando a Mary Jane. Tudo estava indo bem até que o Homem-Aranha começou a sofrer ataque por duas pessoas que vestiam preto. Até que ele descobriu que esses dois adversários eram, na verdade, filhos da Gwen Stacy. Mas o pior ainda estava por vir, gente. Pois os gêmeos eram filhos dela com o Norman Osborn. Sim, mano! O grande amor da vida do Peter Parker havia dormido uma noite com o seu maior vilão. E acabou engravidando dele. Quando a gente está lendo a história e descobre isso, não tem como a gente não ficar desolado, mano. A cena da Gwen Stacy com o Norman é chocante demais. Chega a dar uma sensação muito ruim, sabe? E o pior é que essa cena se completa com o Peter extremamente revoltado e inconsolável ao descobrir esse fato, que realmente o deixou muito triste. Ver ele destruindo toda a casa e chorando desesperado é de partir o coração. Pois é, eu avisei que pra ser chocante não precisa envolver morte ou mutilação. Essa história realmente mexe com o nosso psicológico. Para saber tudo sobre essa história bizarra, é só assistir esse vídeo até o final e depois clicar no card aqui em cima. Porque eu, Apollo Runter, já fiz para vocês um vídeo com a história completa contando como tudo aconteceu. A Mulher Maravilha sempre foi uma heroína muito íntegra. E assim como o Batman e o Superman, ela evitava matar os seus inimigos. A sua força moral é tão grande quanto a sua força bruta mesmo. E olha que a força bruta dessa Amazônia é coisa pra caramba, hein? Porém, na HQ Wonder Woman nº 219, ela teve que deixar essa moral de lado e acabou cometendo um homicídio. No qual a cena em questão é perturbadora e por isso esse acontecimento está aqui nessa lista. Nessa história, o Maxwell Lord havia passado para o lado do mal e se tornou um vilão. E ele possui o grandioso poder de controlar mentes. E é claro, podendo fazer isso, ele escolheu controlar a mente do ser mais fantástico dos quadrinhos. O Superman. Ao controlar a mente do Homem de Aço, ele faz com que o Super ataque a Mulher Maravilha. E por mais que seja triste ver os heróis brigando, é muito legal vermos o quão a Mulher Maravilha é poderosa e resistente. Isso porque o Superman ataca ela de todas as formas. Com socos, visão de calor, soco pro congelante. E mesmo assim, ela continua firme e forte. E o mais legal é ver que ela também é forte o suficiente pra socar muito o Homem de Aço. Porém, ela percebe que essa luta não vai levar a lugar nenhum. Se depender dos dois, eles aguentam brigar por muito tempo. E é então que a Mulher Maravilha tem a ideia de usar o Laço da Verdade no Maxwell Lord. E pergunta pra ele qual é a maneira de fazer o Superman voltar ao normal. E a resposta é que somente matando o Max, ela conseguiria livrar o Superman do controle mental. Como não tinha outra alternativa, ela mata o vilão. A cena da Mulher Maravilha colocando as suas mãos sobre a cabeça do Maxwell e quebrando o seu pescoço, virando ele totalmente ao contrário, é muito chocante. Ela realiza o ato com uma frieza e determinação de quem estava realmente disposta a fazer a melhor escolha. E ainda no fim, vemos até mesmo o Superman chocado com a atitude e o corpo do Maxwell Lord estirado no chão com o pescoço torcido. Agora, uma das cenas mais chocantes de todos os tempos. O bom é que esse fato aqui desencadeou uma das melhores histórias produzidas na DC Comics. O Coringa, sem dúvida alguma, é o melhor vilão de todos. O mais interessante dele é que tudo o que ele faz é porque ele ama o caos. Ele realmente é um cara insano. E dentre todas as maldades que ele já fez, tem uma que se destaca de todas as outras. Na saga Injustice, o Coringa engana o Superman. Ele faz o Homem de Aço entrar em contato com o gás do medo do espantalho. Com isso, o Super enxerga o apocalipse, pega o monstro e o leva até o espaço. Porém, quando o efeito do gás passa, o Superman percebe o que ele acabou de fazer. Na verdade, ele matou a sua esposa, Lois Lane. Acontece que o gás do espantalho tinha causado alucinação nele. E o fez enxergar o seu maior vilão ao invés da sua mulher. E o pior de tudo é que no dia anterior, o Superman havia descoberto que a Lois Lane estava grávida de um filho dele. E tem mais! O plano diabólico do Coringa não parou por aí. Havia uma bomba em Metrópolis que estava ligada ao batimento cardíaco da Lois. Quando o coração dela parou de bater, a bomba explodiu e devastou a cidade. Agora, o Superman estava sem Metrópolis, que foi a cidade que lhe protegeu por tanto tempo. E ainda tinha acabado de matar a própria esposa que estava grávida. Totalmente inconsolável e com um tremendo ódio, o Superman vai até o Coringa que havia acabado de ser preso pelo Batman. Sem dizer nada, o Superman entra destruindo a sala, pega o Coringa e atravessa o seu braço pelo seu corpo. Não tem o que dizer, galera. Na moral, essa cena é muito chocante e marca o início do Superman do mal. Pois depois disso, o Homem de Aço decidiu que não haveria mais crimes no mundo. E por isso, se tornou um ditador. Onde quem iria contra suas ordens era morto. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Não esquece de comentar aqui embaixo qual cena você achou mais chocante. Se quiserem a parte 2, é só sapecar o like. Porque eu estou ligado que tem muita cena chocante que ficou de fora. Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, galera. Um forte abraço e até mais. Um forte abraço e até mais.